Parinho, o que está fazendo? Eu preciso te falar, tem horas que o remédio é recomeçar Pare um pouco, desacelera, não tem porquê ter tanta pressa Sem o que falo, eu já estive do outro lado, então fica calmo Pare um pouco, é necessário recalcular, se ajustar O mesmo Deus que mudou minha história, está te chamando agora Olha o que Ele fez em mim, eu que nunca mereci Não precisa entender, milagre é pra viver Olha o que Ele fez em mim, eu que nunca mereci Se queres viver também, renuncia a tudo e vem Não demora Pare um pouco, desacelera, não tem porquê ter tanta pressa Sei o que falo, eu já estive do outro lado, então fica calmo Pare um pouco, é necessário recalcular, se ajustar O mesmo Deus que mudou minha história, está te chamando agora Olha o mesmo Deus que mudou O mesmo Deus que mudou minha história, está te chamando agora Olha o mesmo Deus que mudou minha história, está te chamando agora Olha o que Ele fez em mim, eu que nunca mereci Não precisa entender, milagre é pra viver Milagre é pra viver Olha o que Ele fez em mim, eu que nunca mereci Se queres viver também, renuncia a tudo e vem Não demora 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 Olha o que Ele fez em mim, eu que nunca mereci Não precisa entender Milagre é pra viver Milagre é pra viver Olha o que Ele fez em mim, eu que nunca mereci Milagre é pra viver Olha o que Ele fez em mim, eu que nunca mereci Se queres viver também, renuncia a tudo e vem Não demora Não demora Não demora Não demora Não demora Não demora Sim, eu que nunca Vem embora